Vamos começar. Pode ir? E aí, galera? Eu sou a Val Câmara, vice-campeão mundial. Aqui na Finlândia a gente começou o Mundial muito bem, sempre ali entre os cinco. Na tomada de tempo a gente conseguiu apoio no meu grupo e segundo no geral, nos hits, sempre ali entre os cinco. Conseguimos três vitórias e na final a gente largou de quinto. Veio passando, na segunda volta já estava em segundo, mantinham a distância com o primeiro, eu chegava, ele abria, eu chegava e a gente conseguiu um segundo aí. Valeu.